Então vamos lá. Bom dia para os que entraram depois. A gente vai pegar um pedacinho da aula de redação para concluir concordância verbal. Vamos lembrar o seguinte, na próxima terça-feira, durante a live de português, vai ser a avaliação. Qual o assunto? Voz verbal e concordância verbal. Esses dois, tá? Vozes verbais e concordância verbal. Esta semana eu não vou colocar tarefa de gramática para vocês. Hoje, quarta-feira, é o dia de colocar tarefa. Eu não vou colocar tarefa de gramática. Mas no lugar eu vou postar esse arquivo aqui para vocês estudarem para avaliação. Então vocês vão estudar para avaliação pelo conteúdo da apostila, voz verbal e concordância. E por esse material aqui que eu vou colocar lá para vocês. Esse daqui é só de concordância verbal. Eu nem preparei material extra de voz verbal porque a apostila está muito completinha. O que precisa? É interessante quando vocês estiverem estudando, estudem pela parte da apostila de conteúdo, mas deem sempre uma olhada naqueles gráficos que aparecem no livro de atividades. Aqueles gráficos ajudam muito a organizar a coisa na cabeça da gente, né? E sempre, no início do livro de atividade, ele tem o gráfico com o resuminho. Então vocês vão estudar por ali. Então, pela apostila, pelo livro de atividade de português e por esse material aqui que eu vou colocar na minha postagem no portal, no lugar da tarefa da semana. Ficou claro, né? Entendi. E redação, não. É outra coisa, vai ter uma atividade. Ok? Então, veja bem. Aqui a gente vai ter umas regras. A regra geral, ela vai se repetir. São regras relacionadas à concordância em relação ao verbo. Gente, olha só. É muito detalhe. Então, assim, eu quero a atenção aqui de vocês, oito da manhã, vendo isso, algumas coisas passam mesmo desapercebidas. Porque concordância é muito cheio de pegadinha. É o caso de você ver a frase, achar que é uma coisa e só depois, nossa, não é isso, é aquilo. Tem que ter muita atenção, tem que ter muita atenção pra poder perceber algumas coisas, tá? Então, veja só. Regra 1, a gente já viu. Vai ser bem, hoje é bem assim, gente, bem metódico, assim. Leia a regra, entender a regra, viu? Me perdoem por isso hoje, mas algumas coisas de gramática tem que ser assim. Então, regra 1. Ele vai dar o exemplo e aí ele vai meio que concluir o porquê daquilo ali. Veja, eu, singular, preciso de auxílio. Beleza. Nós precisamos de auxílio. Até aí, muito fácil, muito tranquilo. É o básico, básico de concordância. Então, conclusão. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. O que quer dizer número e pessoa? Primeira, segunda ou terceira pessoa. Tá certo? Porque, veja bem, eu pra nós, singular para o plural. Mas, quando eu falo pessoa é eu, ele, nós, eles. Pessoa nesse sentido, tá bom? Então, essa é a regra básica. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Simples. Isso você aprende desde o primeiro momento que você ouviu falar sobre verbo na sua vida. Tá. Regra 2. Vou passando as regras, qualquer coisa aí. Manda parar e pergunta e fala que não entendeu e... Avisa, viu? Regra 2. O professor e a professora preparam a prova. O professor e a professora. Sujeito composto. Dois núcleos. Conclusão. O verbo vai para a terceira pessoa do plural, caso o sujeito seja composto. E anteposto ao verbo. Vimos isso ontem. Sujeito composto, anteposto, antes, colocado, antes do verbo. O verbo vai para o plural. Jamais vai ficar o professor e a professora preparar. Jamais. O professor e a professora preparam a prova. Até aí tudo muito bem, porque isso vocês já fazem, isso já é natural na gente. Regra 2, até aí tudo tranquilo. Regra 3. Vou inverter agora. Vou pegar o sujeito composto e colocar depois do verbo. Então, falaram o aluno e a aluna. Então, falou o aluno e a aluna. Por partes. Percebam a diferença. Na regra 3, eu tenho o sujeito composto igualzinho na regra 2. Sujeito composto. Dois núcleos. Aluno e aluna. Há diferença. Na regra 3, o sujeito está pós-posto ao verbo. Pós-posto, colocado depois. Neste caso, a regra diz o seguinte. Ou o verbo concorda com todos os elementos. O que eu prefiro sempre na hora de escrever. Ou ele concorda com o mais próximo. Então, as duas frases da regra 3 estão corretas. Então, falaram o aluno e a aluna. No plural, concordando com todos os elementos. Como eu disse, o que eu prefiro. Então, falou o aluno e a aluna. Quando eu digo o que eu prefiro, é Fabrisa pessoa física e não Fabrisa professora. Se você coloca para mim em um texto a concordância com o sujeito mais próximo, eu não vou descontar ponto, dar errado, porque não é o que eu prefiro, tá certo? É o que eu, quando eu falo, eu prefiro assim, é o que eu escreveria caso estivesse nessa situação. Mas, as duas formas estão corretas, você escolhe, certo? Então, esse tem que ficar mais atento. Aí, o atento é o seguinte. O sujeito depois do verbo, a gente sempre precisa ficar muito atento para ele. A oração que não está na ordem direta, sujeito, verbo, complemento, a gente sempre precisa ficar mais atenta, mais atento, porque se eu não identifico o sujeito, corro o risco de não fazer a concordância correta. Esse é o tipo de pegadinha que acontece, às vezes, com a concordância. Ok? Até aí, tranquilo, né? É o que a gente... Ah, meu Deus. É o que a gente viu até agora. Não teve nada novo. Regra 4. Eu e tu sairemos de manhã. Dois. Sujeito antes, antes do verbo. Sujeito composto, eu e tu. Eu, tu e ele sairemos de manhã. Três novos. Você e ele sairão de manhã. Tudo no plural. Mas concordando, mas concordando. Porque, tipo, veja bem. Importante. Quando eu falo de concordância, eu não falo somente de singular e plural. Então, quando eu falo eu e tu, eu tenho que pensar na pessoa também, tenho que entender o seguinte. Eu e tu somos quem? Nós. Nós sairemos de manhã. Nós sairemos. É uma concordância com a ideia. Você e ele me excluir. Já não somos mais nós. São vocês. A ideia de vocês. Vocês sairão de manhã. Conclusão. Quando o sujeito for composto de pessoas diferentes, o verbo vai para o plural de acordo com a pessoa mais importante. Qual a relação de pessoa mais importante? A primeira é mais importante que a segunda. E a segunda mais importante que a terceira. Por isso que vai para nós. Entendido? Acordados ainda? Repito. Sim. A ideia. Repito. Olha só. É quase que uma concordância com a ideia. É de pensar assim. É sujeito composto. Então, eu e tu. E aí, eu tenho que pensar que eu e tu, eu vou ter que colocar o verbo no plural. Como eu coloco o verbo no plural? Pensando na ideia. Eu e tu somos nós. Então, o verbo vai concordar com nós. Nós sairemos de manhã. Tanto, poderia escrever nós sairemos? Poderia. É só o caso de você desmembrar o sujeito. Na segunda frase. Eu, tu e ele sairemos de manhã. Também. Eu, se eu estou ali, eu, tu e ele somos quem? Nós. Certo? Eu, tu e ele. Nós. Agora, você e ele. Não estou mais. Não tem a primeira pessoa. Você e ele. Eu não posso falar. Você e ele sairemos amanhã. Eu não estou. Eu não estou incluída. Você e ele sairão. Então, você faz a concordância, não com o número de palavras, mas com a ideia. Com a ideia de entender o seguinte. Isso, exatamente. De entender o seguinte. Eu e tu somos nós. Nós sairemos. Você e ele são vocês. Vocês sairão. Eu vou falar vocês sairemos. Isso aí. Pensar na ideia. Muito bem. Certinho, então, né? Se a gente pensar bem, A gente já faz isso, né? Porque, por exemplo, Eu acho que eu não vou ouvir vocês falando assim. Você e eu sairão amanhã. Eu escuto vocês falando isso. Isso é uma coisa interessante da concordância. Ela já está na gente. A gente já faz isso, né? É que, às vezes, vem como regra e parece ser uma coisa difícil, assim. Uma coisa louca, cheia de detalhezinho. Mas a gente já está. Aqui. Posso, então, para cinco? Delícia. Cinco. Agora começam os casinhos extras. Os casos mais legais. Essas regrinhas aqui é o que eu acho mais legal. Pois bem. Verbo haver. Regra cinco com verbo haver. O verbo haver, às vezes, ele tem sentido de existir, às vezes, ele não tem sentido de existir. Então, há meses que não vejo. Há meses que não vejo. Havia anos que esse fenômeno não ocorria. Faz horas que o trem partiu. Residia na fazenda, fazia anos. Repara uma coisa. Primeira frase, vou repetir. Há meses. O verbo haver no singular, mesmo meses estando no plural. Havia anos. Havia anos. Havia no singular, mesmo anos estando no plural. Não é havia um anos. Faz horas que o trem partiu. Verbo fazer no singular, mesmo horas estando no plural. Residia na fazenda, fazia anos. Fazia no singular, mesmo anos estando no plural. Então, eu tenho os elementos no plural com os verbos no singular. Por quê? Conclusão. O verbo haver, no sentido de existir, ou referindo-se a tempo, é impessoal. Meu Deus do céu, impessoal, com dois S's. Por favor. Por favor. Tá, impessoal, um, dois S's. Não admite sujeito. Isso que dá o copicó. Não admite sujeito. O mesmo sucede com o verbo fazer, referindo-se a tempo. Estes verbos ficam na terceira pessoa do singular. O que é um verbo impessoal? É um verbo que não tem pessoa para ele. Aqui na regra 5, nós temos dois verbos impessoais. O verbo haver e o verbo fazer. Então, o verbo haver, estou colocando aqui no chat, haver quando significa existir, há muitos alunos na sala, existem muitos alunos na sala. Ou o verbo haver, quando significa tempo passado, há muito tempo. Verbo haver, depois eu chego no fazer, vou concentrar nesses dois. Verbo haver significando existir. Atenção para isso. Isso aqui também costuma ser uma pegadinha. O verbo existir, simbular, um livro na estante. Existem dez livros na estante. Concordo. O verbo existir concorda com o termo a que ele se refere. Existe um livro, existem dez livros. O verbo haver, às vezes ele significa existir, às vezes não. Quando ele significa existir, ele é impessoal, dois S. Vai ficar sempre no singular. Há um livro na estante. Há dez livros na estante. Há um aluno na sala. Há duzentos alunos na sala. Quando o verbo haver não significa existir, hã, eu, ei, de passar no vestibular. Esse hã é o verbo haver. Ele há de passar no vestibular. Eles hã de passar no vestibular. Plural. Tem sentido de existir? Não, porque eu não posso falar. Eu existirei de passar no vestibular. Eles existirão de passar no vestibular. Não é o mesmo sentido, repara. Não é o mesmo sentido. Então, o verbo haver, às vezes significa existir. Às vezes ele pode ser substituído. Neste caso, ele vai ficar sempre no singular. Quando ele não pode ser substituído pelo existir, ele há de passar. Eles hã, plural, hã, de passar. Eu faço a concordância. Como você vai saber isso? Quando você estiver escrevendo, você substitui pelo existir. Se der sentido, verbo haver no singular. Se não der sentido, verbo haver vai para o plural. Outro caso com verbo haver. Quando ele significa tempo passado. Exemplo de tempo passado. E aí, aproveitando, a gente não usa a expressão há muito tempo atrás. Não existe esse atrás. Ou eu uso há muito tempo, ou eu uso muito tempo atrás. Há muito tempo atrás é a mesma coisa de subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro e entrar para fora. Mesma coisa. Porque há muito tempo já significa tempo passado. Então, não existe a expressão há muito tempo atrás. Ok? Isso com verbo haver. O verbo fazer. O verbo fazer referindo-se a tempo. Mesma coisa. Verbo fazer, significando tempo passado. Mesma coisa. Faz muito tempo. Faz muitos anos. Faz muitas horas. Dúvida? Isso é muito legal, né? Dúvida. Yasmin? Yasmin? Fabrícia, eu não entendi direito. Não fica duvida. Eu não entendi direito essa parte de há muitos anos. Porque, eu vou substituir por existem muitos anos? Não. Repara ali. Volta, olha aí no chat. Você está acompanhando o chat? Você viu o que eu escrevi no chat? Repara que eu escrevi o seguinte. O verbo haver, significando existir, é um caso. É como se fossem duas regras. Uma regra é do verbo haver, quando ele significa existir. O que vai acontecer? Significando existir, ele fica no singular. A outra regra é o verbo haver, quando ele tiver o verbo haver, quando ele tiver o verbo haver vai ficar no singular. Entendeu? 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 Porque, olha só. Ah, tá. E quando ele não indicar nenhum dos dois tempos, ele vai perguntar o plural. Ele vai perguntar o plural. Ah, eu tô me ouvindo. Ah, tá. Beleza. Mas ele vai indicar o quê, quando tiver no plural? Aquele exemplo que eu falei, assim, do desejo, por exemplo. Ele há de ser bem sucedido. O vai... Não tem um outro sinônimo, entendeu? Assim, eu hei de conseguir isso. Esse hei é o verbo haver, conjugado. Eu hei de conseguir uma aprovação. Ele há de conseguir uma aprovação. Nós hemos de conseguir uma aprovação. Esse há, esse âm, esse hemos é o verbo haver, conjugado. Entendeu? É, é. É porque a gente não tem o hábito de usar o verbo haver. A gente não tem. Ao invés de falar, assim, eu hei de conseguir uma aprovação. Ai, meu Deus do céu, eu preciso conseguir, eu preciso passar naquele negócio. A gente já faz assim. Olha aqui o quê? Não entendi, Fernanda. Falar assim com ei? Mas é bonito, né? Eu hei... Eu hei de tirar mil na redação do Enem. O que eu acho interessante, assim, a questão, é assim, não é nem pra falar o certinho. Eu acho interessante a gente adquirir possibilidade, sabe? De ampliar o vocabulário. Ter o hábito de usar... Daqui a pouco tá igual mesmo. A gente, exatamente, a gente começa assim, né? Começa falando eu hei... Daqui a pouco tá no os meninos. O que eu acho interessante é a gente conhecer pra ampliar vocabulário, né? Aquela coisa de ter possibilidades. Não que a gente vá conversar a todos os momentos, né? Também não sou assim, gente. Não sou de ficar falando formalmente. Vocês sabem que não. Mas quando a gente precisa... É que nem aquela historinha que eu sempre falo da roupa, né? Quanto mais roupas no guarda-roupa, mais possibilidades a gente tem. Quanto mais palavras no vocabulário, mais possibilidades a gente tem. Né? É isso. Aqui. Ficou dúvida? Então, resumindo a regra 5. Ela é um pouquinho confusa mesmo. Mas é só pensar o seguinte, ó. Deixa eu revisar aqui. Ela fala de dois verbos. Do verbo haver e do verbo fazer. O verbo haver, ele aparece com sentidos diferentes. Ele aparece com sentido de existir. No caso que eu falei, há alunos na sala, existem alunos na sala. Nesse caso, ele fica no singular. Ele aparece como tempo passado. Há muito tempo. Há muitos anos. Ele aparece com esse sentido de tempo passado. Ele fica no singular também. Ele, quando não indicar tempo passado ou existência, ele vai para o plural. É, como eu falei, eles hão. Nós temos. E o outro caso é o verbo fazer. Sempre lembrar que o verbo fazer, quando indica tempo passado, ele fica no singular. Tá? Não fazem anos. Faz anos. Tá? Faz muitos anos. Vamos para seis ou algo mais das cinco? Regra seis. Rui ou Mário será o vencedor. Ah, fala, Esmin. Nesse caso aí, havia anos que esse fenômeno não ocorria. Eu podia colocar, há anos que esse fenômeno não ocorria? Sim. Podia. A única, seria mais uma diferença de ênfase do que gramatical. Estaria correto do mesmo jeito, mas assim, havia anos. Repara o seguinte, quando eu falo, havia anos que esse fenômeno não ocorria, é porque a frase está fora de contexto, mas dá a impressão assim, ocorreu agora. Por exemplo, digamos que ontem tenha acontecido um fenômeno qualquer. Aí a gente fala assim, havia anos que não ocorria e ontem ocorreu, hoje ocorreu. Dá a intenção assim, que foi interrompido. Quando eu falo, há anos, que está no presente, é como se assim, continua sem ocorrer esse fenômeno. Percebe a diferença? Não havia. É passado. Então, havia anos que não ocorria, mas agora ocorreu. No há anos, continua sem ocorrer o fenômeno. É muito mais o conteúdo do que a gramática. A gramática, tanto faz, as duas formas estão corretas, só que muda o sentido. Porque quando você traz para o presente, o verbo para o presente, significa que o fenômeno continua sem ocorrer. Entendeu, Esmin? Então, aqui, de nada. Rui ou Mário ou vou excluir. O detalhe aqui, o detalhe aqui vai na exclusão. Rui ou Mário será o vencedor. Não podem os dois, eu não posso falar Rui e Mário serão os vencedores. Aí seria plural, porque digamos que os dois vão ganhar alguma coisa. Rui e Mário serão os vencedores. Mas aqui não, um só vai ganhar, é a exclusão. Rui ou Mário será o vencedor, porque vai ser um só. Não posso colocar no plural. Ónibus ou trem passam por lá. Um ou outro. O ou da ideia de exclusão. Então, a conclusão da regra. Havendo exclusão, o verbo fica no singular. Se o verbo se referir aos dois sujeitos, irá para o plural. Olha só. Repara na frase 1. Rui ou Mário será o vencedor. Significa que só tem a possibilidade de um. Só um pode ganhar. Verbo no singular. Ônibus ou trem passam por lá. Verbo no plural. Por quê? Pode ser que neste lugar passe ônibus e também passe trem. Acontece isso em alguns lugares. Então, neste caso, não é uma coisa. Se passar um, não vai passar outro. Por isso a conclusão. Vou repetir. Havendo exclusão, que é a frase 1. Se o Rui ganhar, eu excluo o Mário. Se o Mário ganhar, eu excluo o Rui. Havendo exclusão, o verbo fica no singular. Porém, se o verbo se referir aos dois sujeitos, irá para o plural. Ah, Fabrisa, mas então não seria melhor falar ônibus e trem passam por lá? Sim. Mas, gramática, língua portuguesa. Eu colocaria também ônibus e trem passam por lá. Essa é a ideia. Ver que concordância vai muito para a ideia, né? A ideia do termo e não a gramática especificamente. Tranquilo aí? Regra 7. A classe, a turma, levantou-se quando o diretor apareceu. Todo mundo sentadinho na sala de aula. Quando o diretor entrou na sala, todo mundo se levantou. A classe, coletivo, levantou-se, singular. Conclusão. O sujeito coletivo, singular, pede o verbo no singular. Essa é bem tranquila também, né? Você não vai falar, por exemplo, a manada fugiram. Essa regra é bem tranquila. Porque o substantivo coletivo, por mais que ele indique um grupo, ele fica no singular. E aí a gente já tem o hábito de concordar com a palavra. Então, a turma pediu ajuda. Não. A turma pode ter 200 alunos na turma. Eu não vou falar, a turma pediram ajuda. Essa é bem tranquilinha. Vocês já fazem isso. Aí eu vivo passando um negócio sem querer. Aí quando é pra passar, não passa. Regra 8. Um bando... Um bando de papagaios sobrevoou a floresta. Sobrevoou, concorda com um bando. Um bando, sobrevoou. Um bando de papagaios sobrevoaram a floresta. Sobrevoaram, concordam com papagaios. Conclusão. O verbo ficará no singular ou no plural se o sujeito coletivo foi especificado com o substantivo no plural. Fabrisa, que loucura é essa? Volta lá na 7. Volta lá na 7. Repara. A classe levantou-se quando o diretor apareceu. Eu não tenho especificado classe de quê? Eu tenho somente o substantivo coletivo. Classe. Só tenho ele. E classe está no singular. Substantivo coletivo. A classe levantou-se. Lá na 8, o que aconteceu? Eu ainda tenho o substantivo coletivo. Um bando, bando. Ainda tem o substantivo coletivo. Porém, eu especifiquei bando de quê? Um bando de papagaios. O que acontece nesse caso? Eu escolho. Ou eu coloco o verbo no singular concordando com bando. ou eu concordo, ou eu coloco o verbo no plural concordando com papagaios. Tanto faz. As duas formas estão corretas. Só tem que ficar muito atento para o seguinte. Eu só posso fazer isso quando eu especifico. Essa regrinha aqui, gente, tem a mesma relação com aquela... Ela é a maioria de. Muita gente fica em dúvida. Inclusive, em redação é mais comum aparecer. Vou colocar exemplo aqui no chat de novo. A maioria votou. A maioria votou. A maioria é uma palavra no singular. Eu não posso dizer a maioria votaram. Não. A maioria votou. A maioria dos alunos. Eu posso concordar. Ou com maioria, ou com alunos. Então, fica. A maioria dos alunos votou. Estou escrevendo tudo no chat, viu? Os exemplos no chat. A maioria votou. A maioria votaram. Então, de novo, se eu tenho só a maioria, eu não vou especificar a maioria de que. Eu tenho que concordar com a palavra maioria. A maioria votou. A maioria votou. A maioria pediu. Ah, porque você vai explicar concordância. Porque a maioria tem dúvida. A maioria tem. Não especifiquei maioria de que. Então, eu não posso colocar a maioria tem. A maioria pediram. A maioria votaram. Não. Não existe isso. Não existe. Concordo com a maioria. Quando eu especifico maioria de que, a maioria dos alunos. A maioria dos alunos, eu posso concordar ou com maioria ou com alunos. Então, fica correto falar. A maioria dos alunos pediu ou a maioria dos alunos pediram. Então, as duas formas estão corretas. Porque ou eu concordo com a palavra maioria ou eu concordo com alunos. Fabrisa, tem como você voltar na 7? Só para fazer esse exemplo na 7? Claro. Regra 7. A classe levantou-se quando o diretor apareceu. Repara que a 7, ela não especifica. Ela tem só o substantivo coletivo. A classe. Classe é um substantivo coletivo. Classe é coletivo de alunos. Mas o que acontece? O substantivo coletivo, por mais que ele indique vários elementos, a palavra está no singular. Então, o verbo que concorda com ela, fica no singular. Então, eu não posso falar a classe levantaram-se. Não. A classe levantou-se quando o diretor apareceu. A classe pediu que o professor repetisse o conteúdo. A classe pediu que o professor odiasse a prova. Odiasse a prova. Isso. E se fosse a classe de alunos? Aí seria a classe de alunos levantaram quando o diretor pediu? Aí você teria o que você tem ali na regra 8. Você ou a classe de alunos levantou ou levantaram. Que é a regra 8. Quando você especifica. Acontece. Olha só. Mas olha a diferença. Classe é coletivo de alunos. Então, não haveria por que você especificar a classe de alunos. Ficaria repetitivo, entendeu? Porque classe já é de aluno. Já é. Então, é por isso que fica estranho você pensar que poderia ser assim. A classe de alunos levantaram-se. Porque você não vai falar a classe de alunos. Classe é de alunos. Exatamente. Exatamente. Agora aqui, a 8, o que que acontece? Bando serve para muitos bichos. Bando serve, inclusive, para a gente. Então, quando eu uso bando, é interessante que eu especifique. Bando de quê? É um bando de gente? É um bando de aluno? É um bando de papagaio? É um bando de boi? É um bando de cabra? É um bando de quê? E aí eu vou especificar. Classe eu não preciso especificar. Porque classe é aluno. Bando não. E aí, quando eu especifico, isso que a Risa falou ali no chat. É só pensar que se você especifica o substantivo coletivo, você tem as duas opções. Exatamente isso. Aí você concorda com um ou você concorda com o outro. Ou você concorda com o outro. Fabrisa, quando eu vou especificar o substantivo coletivo, sempre vai ser no plural? Ou pode ser tipo, ah, um bando de pessoas? É, sempre vai ser no plural, né? É, porque o coletivo indica plural. Não tem como você ser um bando de pessoa. Bando já indica pessoas, né? Não tem como. Ok? Agora, independente da questão do coletivo, eu acho interessante vocês assimilarem. Porque aí é um caso que as pessoas erram muito quando usam o termo maioria. Então, a maioria é, mesmo que maioria seja muita gente, a maioria é. A maioria dos alunos, a maioria das pessoas, é ou são. É o mesmo caso, eu especifiquei maioria de que, eu tenho as duas possibilidades, tenho as duas opções. Concordo com a palavra maioria, e aí fica no singular, porque maioria está no singular. Ou eu concordo com o termo que vai estar no plural. Mesma coisa. Foi agora certinho? Não, não é difícil, né? Se a gente pensar, não é difícil, mas é porque são detalhezinhos. É aquilo que eu falei no início da aula. O concordância, ela é muito de detalhezinho, né? E a gente, isso é um problema. Como o brasileiro tem mania de sair falando as coisas sem fazer concordância, a gente cria hábitos ruins. A gente cria hábitos ruins. E aí, quando chega o certo, é estranho aos nossos ouvidos. A gente peca muito por isso. Posso ir para a nove? Tranquilinho, essa nove, olha. Médicos, remédios, aplicações de raios, mudanças de clima, nada pôde curá-lo. Eu tenho vários elementos, ó. Vou repetir, ó. Sujeito é sujeito composto. Médicos, remédios, aplicações de raios, mudanças de clima. Porém, eu resumi tudo na palavra nada. Nada, nada pôde curá-lo. Então, qual a conclusão? Quando a palavra nada vier no fim de uma enumeração, como que para resumi-la, o verbo fica no singular. O mesmo acontece com as palavras tudo e ninguém. Ou seja, por mais que eu tenha um substantivo composto, por mais que eu cite vários elementos, Se depois deles eu usei uma palavra para resumir todos esses elementos, o verbo vai concordar com essa palavra. Ok? Então, nada, tudo, ninguém... Se eu falar assim... Vou pegar os três últimos que estão aqui de comentário no chat. Yasmin, Guilherme, Risa. Ninguém teve dúvidas. Por mais que eu esteja falando dos três elementos, mas aí eu usei o ninguém para me referir a todos eles. E aí o verbo no singular. Tranquilinho? Tranquilinho, né? Uhum. Exatamente. Isso aí, Yasmin. Dez. Regra dez. A gente não vai para a redação hoje, né? Já viram. Tudo bem. Já deram oito horas... Ó, uma pergunta. Já deram oito horas? Não. Bateram dez horas, soaram sete horas. O sino do morro badalou seis horas. O relógio bateu três horas. Essa é uma regra muito específica, muito específica, porque ela trata só da questão de horas. Conclusão. Se aparecem os sujeitos expressos, relógio, sino, campainha e etc., o verbo concordará com estes sujeitos. Concordará. Concordará. Então, o sino badalou. Se não aparecerem sujeitos, o verbo concordará com a palavra hora ou horas. Eu vou repetir a conclusão e aí a gente volta no exemplo para ver. Vou repetir a conclusão. Se aparecerem os sujeitos expressos, os expressos escritos, gente, relógio, sino, campainha e etc., o verbo concordará com estes sujeitos. Se não aparecerem sujeitos, o verbo concordará com a palavra hora ou horas. Volta lá no exemplo. Já deram onze horas? Repara, não tem palavra sino, não tem palavra relógio, não. Então, eu concordo com as horas. Onze. Se fosse uma, já deu uma hora. Já deram duas horas, já deram onze horas. Eu vou concordar com a hora. Não, bateram dez horas. Deram dez horas. Soaram sete horas. O verbo concorda com o número de horas. Porém, o sino do morro badalou seis horas. Não importa se são seis horas, mas eu tenho a palavra sino. O relógio bateu três horas. Bateu três horas. Ou seja, se tiver o termo sino, o relógio, eu concordo com ele. Se não, eu concordo com a palavra, com o numeral de horas. Ok? Fabrisa, no singular, ia ficar tipo, ah, bateu uma hora? Assim? Isso aí. Porque eu vou concordar com o número. Concordar com o número. E só funciona para o número um? Só. O singular? Não. Porque dois já é plural. Ah, tá. Né? Só um indica singular, né? A partir do dois a gente só tem plural. Eu sou singular. Eu e você já somos plural. Tá? Então, só vai funcionar mesmo com um. Tá? Essa regra, eu acho que a única coisa que... Ela não é uma regra difícil. Eu acho que a única coisa que fica estranha para vocês é não ter o hábito de usar essas expressões. Bateram, soaram. Né? Eu acho que é só o caso. Porque a gente não costuma usar essas expressões no cotidiano. Eu só peço que vocês fiquem atentos. Porque, por exemplo, se vocês algum dia forem fazer uma prova tradicional, um vestibular, um concurso público muito tradicional. O que é uma prova tradicional quando a gente fala isso? É uma prova que cobra muito regra. Né? Ela não leva em consideração o contexto, o enunciado, a intenção. Ela leva em consideração regra. Então, é uma prova tradicional, normativa. E aí, essas provas tradicionais, elas costumam colocar trechos de obras literárias para serem interpretados. Então, vai colocar um trecho de Machado de Assis, vai colocar um trecho de José de Alencar para ser interpretado. E nestas obras literárias, essa linguagem é mais comum. Então, o cuidado que eu peço a vocês é tipo assim. A gente não costuma usar no nosso cotidiano esse tipo de expressão. Mas, na literatura clássica, essas palavras eram comuns. Essas expressões eram comuns. Então, se eu for fazer uma prova que tenha alguma análise linguística de obras clássicas, eu vou ter que me atentar para isso. Então, pare e pense. Eu estou analisando uma obra de um contexto diferente. Mais formal, de uma época diferente. Porque senão a gente acaba analisando pelo nosso ponto de vista e aí errando. Por exemplo, você vai fazer uma prova, o IFES, por exemplo, é uma prova tradicional. Você vai fazer uma prova e lá tem um trecho de memórias póstumas para você analisar a concordância. E aí podem aparecer expressões mais nesse sentido aí. Então, fiquem atentos quando forem trabalhar com questões assim, mais tradicionais. São poucos casos, são poucas provas hoje em dia que são tradicionais. Mas ainda existem. Vamos lá. Quase no finalzinho. Quero terminar. Regra 11. Sou eu quem pagou. Sou eu quem paga. Quem. Atentem-se para a palavra quem. Quem. Conclusão. O verbo das orações concordará com o sujeito eu ou com o pronome quem na terceira pessoa. Então, as duas formas estão corretas. Quando eu uso quem. Sou eu quem pago. Sou eu quem paga. As duas formas estão corretas. Porque você usou o quem. Só isso. Usou quem. Eu concordo com o eu ou com quem. É como se fosse assim. Quem paga sou eu. Estou concordando com quem. Quem paga sou eu. Concorda com quem. Sou eu quem pagou. Concorda com o termo eu. As duas formas estão corretas. Essa 12, ela também resume. E olha só. Na infância, tudo são alegrias. Tudo são. Tudo são. Quando o sujeito for o pronome tudo, o verbo ser concorda com o predicativo. O mesmo ocorre com o sujeito isso, isso, aquilo. O que é o predicativo? O que é o predicativo? A característica. Alegrias ali é o predicativo. É a qualidade do tudo. Como são? Tudo é o que? Alegrias. Quando o sujeito for tudo. Outro exemplo. Tudo são flores. Quem, no caso, vai dar ideia de que? Isso. É. Dá uma dizer ainda assim. Isso aí, Azir. Um outro exemplo. Para a regra 12. A gente diz. Tudo são flores. Tudo são flores. Não é tudo, é flores. Por quê? A regra diz que quando eu tenho o termo tudo, o verbo, quando o sujeito for a palavra tudo, o sujeito é a palavra tudo, o verbo vai concordar com o predicativo, que é a característica. Ok? Perguntas aí, pessoas. Muita coisinha, né? Olha só. As regras de concordo. A 12. A 12 é só a relação de usar a palavra tudo. É só para o caso de usar a palavra tudo e saber que quando eu uso a palavra tudo, o verbo não vai ficar no singular, concordando com ela. Vai concordar com a característica. Eu não vou falar, por exemplo, tudo é flores. Tudo é alegrias. Tudo são flores. Tudo são alegrias. Eu concordo com outro termo. Com o termo a que ele se refere. Com a palavra tudo e com essas que ele cita embaixo, né? Isto, isso, aquilo. Aquilo são flores. Óbvio, se tiverem várias flores, né, gente? Se tiver uma flor só, eu não vou falar isso. Aquilo é uma flor. Aquilo é flores. Aquilo é flores. Não, não posso. Aquilo são flores. Meninas, olha só. As regras de concordância não terminaram aqui, não. Porque a gente tem concordância com... A gente tem que pensar o seguinte, tá? O sujeito oculto... Já, já, risa. Sujeito oculto, dá. Então, eu vou usar, por enquanto, a gente vai usar esse conteúdo aqui. Pra poder estudar. A partir desse, a gente vai pra outras possibilidades de concordância. Diferença da 12 e da 9. Boa. Diferença é o seguinte. Repara que lá na 9, eu citei... Ó, gente, bem importante isso. Na 9, eu citei vários elementos. E eu resumi os elementos na palavra. Vou usar o tudo pra ficar igual. Então, digamos que tudo tivesse curado ele. Lá na 9, tudo. Então, médicos, remédios, aplicações de raio, mudança de clima. Tudo pode curá-lo. E repara que eu não tenho predicativo. O que é predicativo? Característica. Eu não tenho nenhuma palavra indicando característica de nada. É o tudo com a função de resumir várias expressões. Então, eu cito todas as expressões, resumo essas expressões todas na palavra. E aí, eu concordo com essa palavra. Por isso, fica no singular. É uma palavra pra resumir a ideia. Agora, repara que na 12, a gente não citou vários elementos. E na 12, eu tenho o verbo de ligação. Pra ser, lembra? Ser, estar, permanecer. Eu só posso ter predicativo do sujeito se eu tiver verbo de ligação. Se for característica. Então, eu não disse tudo o quê? Tudo são alegrias. Este tudo da regra 12, ele não está resumindo um grupo. Como ele está resumindo lá na 9. São situações diferentes. É o tudo com funções diferentes. Na regra 9, o tudo, ele resume várias coisas em uma palavra só. Se ele resume, singular. Na 12, ele não resume nada. Não citei nada. É o tudo pra fazer referência a características. Então, eu vou concordar com as características. Conseguiu ver a diferença? É mais a diferença da função do tudo. Ele está com funções diferentes. E aí, sim, a fazer a concordância com ele. Certo, pessoas? Eu vou colocar esse materialzinho pra vocês lá depois. Se tiver dúvida, procurem durante a semana. De qualquer forma, se estudando aparecer alguma questão mais confusa na aula antes de começar a avaliação, vocês tiram a dúvida antes da gente começar. Eu vou fazer uma avaliação mais curta pra que tenha tempo. Então, se você, enquanto estiver estudando, ficou com dúvida em alguma regra específica, deixe anotado que no dia da avaliação, antes de começar a avaliação, eu tiro a dúvida de vocês. Vou fazer a avaliação mais curta pra que a gente tenha tempo de fazer isso. Então, anotem bem. Boa semana pra vocês. Espero vocês sexta-feira, às 16 horas, para conversarmos com a Débora. Espero vocês. Até lá. Beijinhos e boas aulas aí ao longo do dia. E aí, polluta. Beijinhos e boas.